Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Chalut. Hoje começa de fato o Cigar Lounge Mr. Chalut. Isso quer dizer que as pessoas que terão acesso ao vídeo review deste blend aqui, o Paradise Lost, serão as pessoas que fumarem o Paradise Lost. Para vocês terem total clareza de como que funciona, se ainda não tem, basta visitar o website Mr. Chalut e acessar a página do Cigar Lounge. Lá você terá todas as informações, saberá como, o que tem que ser feito para acessar, para receber o password que dá acesso ao vídeo review do Paradise Lost. Esse vídeo não está aqui no YouTube, não estará aqui no YouTube, estará numa outra plataforma e, repetindo, visitando o website, você vai se interar dos procedimentos necessários para acessar o vídeo. Esse charuto, ele faz parte de uma das iniciativas mais interessantes que eu já vi aqui no mercado de não cubanos nos Estados Unidos. Além disso, ele é um charuto que a gente pode considerar como um charuto raro, porque apenas 2.177 unidades chegaram no mercado. Você vai me perguntar por que tão poucas unidades. Essa resposta está no vídeo review do charuto. E não só essa resposta, como todas as informações a respeito do projeto e a respeito do Paradise Lost também. Espero que seja algo que interesse a vocês. É uma oportunidade da gente fumar o mesmo charuto juntos, virtualmente, mas é uma, como sempre, como eu disse no lançamento do projeto do Cigar Lá, é uma mudança em direção à qualidade. Uma mudança não, uma aproximando, tentando aproximar cada vez mais da qualidade em quando a gente está discutindo charutos. Espero que vocês visitem o website e que tenham a oportunidade de fumar bem e junto comigo através da mista Charuto Lógico. Até o próximo vídeo da semana que vem. Vai ser um vídeo normal aqui no YouTube, aberto a todos, e com um tema que eu acho que vai ser bem interessante. Até lá. Tchau.